Atenção Brasil, um homem encontra a filha grávida morta. Ela tem 29 anos, tinha aliás, tinha marcas de violência por todo o corpo. O desespero tomou conta de parentes da vítima no local do crime. O pai chegou a ajoelhar no chão, parecia não acreditar na morte da filha. Isso é muito triste e eu queria dizer assim, porque eu acho que a dor que eu estou sentindo, eu não queria que pai nenhum sente. A vítima foi morta com golpes de tesoura. A suspeita é que o corpo tenha sido deixado aqui, já que vizinhos não ouviram nenhuma movimentação. A família acredita que o principal suspeito do crime seja o atual companheiro de Osana, que ainda não foi localizado. Até agora nós não localizamos ele, nós pegamos as duas crianças dela lá na casa dela, né? Então saiu e a gente precisa de saber do paradeiro dele, porque se ele fugiu ele é culpado. Osana estava grávida do suspeito. O principal suspeito é o marido e eles tiveram algumas desavenças anteriores, mas nenhum registro na polícia militar desses fatos. E há suspeição que o filho poderia ser do irmão do autor. Osana Lopes da Silva, de 29 anos, já tinha sido casada outras vezes e era mãe de dois filhos. Segundo o seu Israel, a família era contra o relacionamento dela com o suspeito do crime. Sempre vem conselhando ela que não era a pessoa certa para ela, mas a pessoa não ouve, né? Ouve, mas não obedece. Senhor Israel, por que não era a pessoa certa para ela? O relacionamento era conturbado? Era muito conturbado, porque ele era um usuário, né? De tudo, de outro paciente, essas coisas. E naquele momento você sabe que fica difícil de controlar. O corpo foi encontrado nesta avenida em Betim, na região metropolitana, a um quilômetro e meio da casa da família. E levado para o IML de Betim. No bolso, apenas um cartão de banco e dois reais em dinheiro. Foi a cunhada da vítima, irmã do suspeito, que reconheceu o corpo no local do crime. Seu Israel não sabe como lidar com a dor da perda da filha mais velha. A gente está aqui para a gente ver o que a justiça pode estar favorecendo para a gente, para a gente poder acessar com esse indivíduo, né? Achar ele, ver o que a gente consegue fazer.